É verdade que a letra já abre mal, né? Depois de trabalhar toda semana Isso não era coisa do papai de jeito nenhum Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra essa noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra se encontrar Copacabana Pra passear a beira-mar Copacabana Depois um bar a meia-noz Copacabana Eu esperei por essa noite Uma semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Pra se amar Um só lugar Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar Sempre a semana Eu encontrar Um novo amor Vocês Copacabana Que belém Que belém